Alô, beijador, enche meu coração de alegria, simbora! Com muita fé, a força de Tupã, Samba no pé, e fé no amanhã, a legião da tribo. Beijador, exalta a iracema e o amor, com muita fé, a força de Tupã, Samba no pé, e fé no amanhã, a legião da tribo. Beijador, exalta a iracema e o amor, Ceará, Ceará! Uma história que fascina, numa obra singular, foi José de Alencar, quem deu vida a heroína. Verdadeira Geara, a princesa Tabajara, adorada como deusa. Na floresta encantada, viracema, reinada, e tudo a mãe natureza. Índia morena, serena, bela como a flor, sacerdotisa consagrada, a luz do Criador. Vigido lábio de mel, sua peça cruz do céu, atingindo o forasteiro. Marte, suave, moreno, poderoso guerreiro, levou seu coração pro cativeiro. Em meio ao verde da mata, soubemos do amor primeiro, uma paixão arrebata, a índia e o bravo guerreiro. Enquanto os corpos se fundem, daquele amor verdadeiro, dá-se o milagre, o mestiço brasileiro. Lanças, bondonas e tacapes, flechas, escudos, bacamartes. Marte, contigo e tiguaras, holandeses, tabajaras, o sangue pobre o Brasil. Lanças, bondonas e tacapes, flechas, escudos, bacamartes. Marte, contigo e tiguaras, holandeses, tabajaras, o sangue pobre o Brasil. De verde, amarelo, branco anil. Guerra, conflito e batalha, descenda a mortalha, da virgem, do mel e do pé. E só ficou um alento, o fruto do vento, do lento vingou. Tanta solidão, escuridão, que fez-se a luz. Vai mortalizar a lenda do Ceará. Com muita fé, a vontade do pão, samba no pé. Viver no amanhã, a legião da trigo beija-por. Exalta aí a terra e o amor. Com muita fé, a força de tupã, samba no pé. Viver no amanhã, a legião da trigo beija-por. Exalta aí a terra e o amor. O Ceará, o Ceará, o Ceará, o Presidente de París. Uma história que fascina o respeito. Uma obra singular, o José de Alegre. Ateria, 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 a heroína. Verdadeira Geara, a princesa tabajara, adorada com a deusa. Vem comigo, na floresta encantada. Iracema reinava, enquanto a mãe natureza. Alô, comunidade! Lívia morena serena, bela com a flor. Sacerdotisa consagrada, a luz do Criador. Vigindo lá o rio de mel, sua festa cruz o céu. Atingindo o corasteiro, março e suave, moreno. Poderoso guerreiro, o que é o coração do cativeiro. Em meio ao queijo da mata, sob a luz do amor primeiro. Com a paixão arrebata, a índia e o bravo guerreiro. Enquanto os corpos se fundem, daquele amor verdadeiro. Dá-se o milagre, o mentiço brasileiro. Rodo, lanças! Condunas e Itacapes. Moça, nexas! Escudos, pacamartes. Matico de vinte iguárias. Holandeses, tabajaras. O sangue pobre, o Brasil. De verde, amarelo, branca, rio. Divor, divor! Lanças! Condunas e Itacapes. Lexas! Escudos, pacamartes. Matico de vinte iguais. Holandeses, tabajaras. O sangue pobre, o Brasil. De verde, amarelo, branca, rio. E a guerra, guerra, conflito e batalha. Descendo a mortalha da virgem do mel e do pé. E só ficou um alento. O fruto do vento, do lento, ficou. Tanta solidão, escuridão e vence a luz. Com muita fé, a força de tupã, samba no pé. E pelo amanhã, a região da trigo beija-por. Exalta aí a terra e o amor, com muita fé. A força de tupã, samba no pé. E pelo amanhã, a região da trigo beija-por. Exalta aí a terra e o amor.